Atenção, esse vídeo não é um tutorial. Meu objetivo era sim ensinar como fazer o desenho, só que cara, eu acabei apagando o desenho muitas vezes. Então, leve esse vídeo mais como eu desenhando e explicando o que eu tô fazendo. Se bem que, é assim que são os tutoriais, né? Enfim, você foi avisado! Olá, eu sou a Helena, caso você ainda não me conheça. Eu sou desenhista e ilustradora. E, recentemente, eu fiz uma treinta do TikTok, onde eu coloquei o primeiro comentário negativo que eu recebi sobre um desenho que eu fiz, que foi esse aqui, ó. Eu sei, é de um anime polêmico, por isso muita gente do TikTok não gostou também. Teve gente que adorou o desenho, mas odeia o anime. Teve gente me xingando de Fujoshi, como se Fujoshi fosse um xingamento. Não, eu não sou Fujoshi, eu só assisti dois E.O.I. na minha vida inteira. E não teria problema nenhum se eu fosse, né? Porque Fujoshi é um fandom, como qualquer outro. Então, eu fui um pouco cancelada e xingada, mas eu recebi muitos elogios também. E muita gente pediu pra eu ensinar como eu desenhei. Então, hoje eu vou fazer um tutorial de como você pode fazer esse desenho aqui. Então, bora lá! Bem, o desenho foi feito em uma folha pequenininha. É só você pegar uma A4 normal, que é o tamanho de um sulfite, e você cortar ao meio. Eu estarei usando uma folha de aquarela, porque eu pretendo pintar o desenho com aquarela, igual o primeiro que eu fiz. Mas, se você quiser, pode ser em uma folha normal, sem problemas. Aí você pinta como você quiser. Para o desenho, a gente só vai pegar o nosso papel e um mapizinho. Eu irei abrir a imagem de referência aqui na minha frente. Eu recomendo você também fazer isso, pra você sempre estar dando uma olhada de como está ficando. E vamos começar. É uma cena de beijo entre o Yuri, que é um dos personagens mais amados desse anime, e do Jimmy. Então, a gente vai fazer a cabeça dos dois, fazendo primeiro dois círculos. Vamos fazer um círculo desse lado, representando a cabeça do Jimmy. E o outro, representando a cabeça do Yuri. É Yuri ou é isso aqui? Não sei agora. Acho que é Yuri. Mas faz um tempinho que eu vi. Acho que é Yuki. Ou é Yuri. É Yuri. Enfim, né? Vamos lá. Vou aqui fazer dois círculos. E tem que estar próximo. Um pouco próximo do outro, porque é uma cena de beijo. Então, ele tem que estar perto do outro. Beleza. Fez os dois círculos. Agora, a gente vai ficar no rosto. Eu vou fazer uma linha aqui, descendo. E outra do outro lado. A gente vai fazer os dois rostos no mesmo momento. Aqui. Aqui tá mais ou menos como vai ficar. Vou fazer também um traço aqui embaixo, que vai ser o queixo. E a mesma coisa do outro lado. Que vai de um lado e o retalho do outro. O queixo vai ser mais ou menos aqui. Vou fazer outra linha reta. E outra linha reta aqui. É importante a gente ir fazendo formas geométricas simples, pra gente ter facilidade de encaixar Aida e detalhar depois. Ó. Vou fazer outra linha aqui. E outra linha aqui. Que é o pescoço dos dois. Vou aumentar também o círculo, que eu acho que tá um pouquinho pequeno. Pra fazer os ombros, eu gosto de fazer um círculo. O do... Yuki? Yuri. Yuki. Cadê? No. Yuri. O do Yuri, eu vou fazer a metade de um círculo. Por motivos de... O ombro dele não tá aparecendo por completo. Já do Jimmy, eu vou fazer um círculo aqui. Já dele tá aparecendo um pouco aqui atrás. Dois círculos para representar os ombros. Ok. Agora a gente vai fazer um tracinho aqui. Vamos unir. E outro tracinho aqui. Essa aqui é a nossa base. Espero que vocês estejam acompanhando. Agora vamos detalhar mais um pouquinho. O nariz do Jimmy, ele tá bem aparente. E o do Yuri tá atrás do dele. Então a gente vai fazer reto aqui. Encostando mesmo no... Nossa outra base. E o nariz assim, bem retinho. Bem contundinho. É um triângulozinho. Você faz uma reta, outra reta e unir as duas. E agora a gente vai descer a boca. A gente vai descer um pouquinho. Vai circular aqui, gente. Tipo um círculo. Fazer outro círculo. E desce para o queixo. Ó. Mais ou menos assim. Olha o queixo. Vou aumentar esse queixo. Tá um pouco pequeno. Sobe. E faz a orelha. Bota a orelha. Põe um pouquinho aqui. Um meio cê. Outro meio cê. Aqui. Temos o rosto quase pronto. A cabeça dele está meio que cortada na imagem. Então eu meio que vou fazer cortado também. Então eu tô arrumando aqui um círculo. Pra a gente saber como a gente vai encaixar o cabelo direitinho. E lembre-se de dar detalhes ao pescoço também. Porque aqui desce reto. Tem uma curvinha aqui. E desce novamente. Não foi muito bom, mas... É só um rascunho, né? Não é o desenho finalizado ainda. Vamos fazer agora o Yuri. Pro Yuri. Ele tá atrás. Né? Acho que ele tem que subir um pouquinho também. A boca dele. Fazer um pouco pra baixo. Calma aí. Vamos fazer aqui. Dá uma apagadinha. Vou subir um pouco. Porque eu acho que ficou muito embaixo. Novamente. O nariz. O nariz. Dá a voltinha. E aí, ó. Agora, a gente tem que lembrar de encaixar o nosso personagem que está atrás. Vamos fazer uns ajustes. Reto a pontinha. E reto novamente. Aproximar mais um rosto, né? Um rosto, um no outro. Um círculo. Ó, a gente vai fazer duas voltinhas. Aí, já vai. Uma voltinha. Outra voltinha. São os lábios. Uma voltinha aqui também. Que é a marcação do queixo. E puxa pra cima. Então, vamos fazer aqui, ó. O mesmo caminho. Pra não ficar desproporcional. Então, agora, dá uma agitada no rosto. E o olho. Ó, o queixo dele tá marcado até aqui. Não, mas um ajustinho aqui. Ó, um pouquinho mais pra frente. Que ele tem o queixo bem marcado. Ok. Tá assim, certo? A gente vai fazer uma linha aqui no queixo mesmo. Porque ele tá em um ângulo diferente. O Jimmy, ele tá totalmente diferente. O Yuri, ele tá meio virado. Então, a gente vai fazer uma linha aqui. E a linha de baixo, ele vai seguir o pescoço. Então, a gente vai continuar aqui. Fazer a voltinha. E descer pra baixo. Ó. Ele tá nessa posição. Um pouco mais virado. Vamos dizer assim. E ele tem uma marcação reta aqui pra o caminho da orelha. E a orelha. Não esqueça de fazer a orelha. Aqui a gente faz as marcações da orelha. Ok. Temos o rosto. Agora. Eu acho que tá um pouquinho desproporcional aqui. Porque eu vim colocando pra frente. Então, vou ajustar aqui. Porque os dois tem que ficar do mesmo tamanho, né? Quadradinho. A orelha. Olha aí como se fosse eu sei. As marcações. Acho que mais um pouco. E menor. Fazer a varinha aqui. A varinha subindo. E a orelha também. Tentar deixar na mesma altura. Atirar a varinha. Um pouco mais de желar. Dezámos a varinha. A orelha também. Fim. E orelha. Fim. Pronto, vamos considerar aí as duas bases prontas Eu vou indo fazendo Eu irei continuando fazendo alguns ajustes com você Que sempre existe, às vezes eu não vejo o que tá de errado E vamos se atentar agora aos detalhes Como o detalhe do pescoço deles, do Jimmy Tem uma linha aqui, duas retas aqui na verdade E do Yuri também, aqui e aqui Então, o pescoço deles Agora vamos juntar os ombros A gente só vai indo meio que seguindo os círculos que fizemos pra marcar Aqui Praticamente quase se encostam, mas não chegam a encostar Um ombro no outro Então, deixa eu dar um espacinho pequeno Já tá bom Eu também fiz a mão do Yuri Ela é mais ou menos localizada aqui Vou fazer ela também, que ele tá segurando o óculos dele A mãozinha, né? As mãos eu só vou olhando a referência e seguindo, fazendo retas Vamos ver que ele tá dobrado aqui E o óculos dele, mais ou menos aqui Agora vamos partir para o cabelo Vamos começar com o lado esquerdo O cabelo eu só vou fazendo cestinho, seguindo o movimento Movimento pouco circular Ele tem o cabelo bem avançado Então é uma parte bem livre Você vai fazer um risco, outro risco Eu uso vários fios de cabelo Então, o topo aberto Tem um fio solto aqui Ele tá na imagem com o olho, mas eu preferi não fazer Pra causar um drama Não sei Você pode fazer o olho se você quiser Mas eu optei por não fazer Vamos encher o cabelo dele Lado contrário Tem o nosso visão ao lado contrário O cabelo dele é grande Então a gente vai fazer no pescoço também Assim como está na nossa imagem Eu acabei fazendo ele muito grande Então o cabelo vai ficar um pouco cortado Dessa vez Acho que a proporção dele ficou um pouco grande Vou dar mais uma ajustada A gente tá bem A gente tá bem Tchau 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 Então né Depois de muitos ajustes O desenho ficou pronto E agora vamos para a pior parte Que é a lineart E eu acabei não gravando a lineart Por motivos de Eu tenho muito medo da lineart E a parte que eu tenho mais dificuldade do desenho Então eu vou voltar Depois com a lineart pronta Apagar o rascunho por baixo E partimos para a pintura, beleza? Eu usei essa caneta da Sakura 0.2 E vamos lá né A pintura Sempre a minha parte favorita do desenho Ainda mais quando se é com aquarela É muito legal de fazer Eu fiz uma coisa diferente dos outros vídeos Em vez de usar a minha aquarela Eu peguei um lápis aquarelável Da Faber E eu coloquei a água na ponta Diluí um pouquinho E fui passando na folha Às vezes eu faço isso É mais fácil É prático E eu não gosto de passar o lápis girando na folha E aquarelar Porque fica marcado E eu gosto de um efeito assim Mais leve Eu usei o rosa claro Para a pele do 2 O desenho acabou ficando um pouco diferente Do primeiro né Que eu mostrei no começo do vídeo Mas acho que é normal né Porque eu já fiz o outro desenho Há um bom tempo E esse desenho ficou maior Vamos dizer assim Eu estava até achando estranho Para mim eles estavam muito cabeçudos Eu usei essa mesma técnica De molhar o lápis aquarelável Para o cabelo do Yuri As outras coisas Tipo o cabelo do Jimmy Eu fiz com a minha aquarela de pastilha De criança mesmo É a única que eu tenho Um ponto não muito legal da aquarela É que você tem que esperar secar Para passar outra camada Então eu fui fazendo assim Bem com calma Para fazer as sombras Eu esperei secar a camada de baixo E tentei pegar um pouco menos de água Para não ficar tão aguado e tão claro Fui fazendo as sombras Da roupa, do cabelo Ah e eu peguei uma dica muito legal No primeiro desenho Eu fiz a roupa deles com sombra cinza Vamos dizer assim Só que eu acabei pesquisando E vendo que é legal você fazer a sombra Com um roxo Ou um azul escuro Eu queria compartilhar isso com vocês Acabei fazendo isso nesse desenho E adorei o resultado Bem, foi isso Espero que tenham gostado De assistir o processo desse desenho Obrigada por assistir até aqui Deixa um like Para eu saber que você gostou E até o próximo vídeo 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 Obrigado.